Questão 1. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor, exceto letra A, bomba de óleo, letra B, tubulações, letra C, cárter, letra D, filtro de ar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, filtro de ar. O filtro de ar não faz parte, veja aqui, do sistema de lubrificação. O que faz parte do sistema de lubrificação, fazem parte do sistema de lubrificação do motor, são letra A, bomba de óleo, letra B, tubulações, letra C, cárter. O único aqui que não faz parte é o filtro de ar, letra D, por isso tem a palavra exceto. Veja aqui, pessoal, tenha cuidado nesta palavra aqui, exceto. Questão 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A, por 90% do seu valor, letra B, por 80% do seu valor, letra C, pela metade do valor integral, e letra D, sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, por 80% do seu valor. Então, pessoal, até a data do vencimento, expresso na notificação, pode ser paga por 80% do seu valor. Questão 3. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado. Letra A, pela ventilação do motor, letra B, pelo silenciador, letra C, pelo sistema de ventilação interna, letra D, pelo escapamento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, pelo escapamento. Então, pessoal, aqui o excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado pelo escapamento. Questão 4. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada em letra A, sinalização, letra B, engenharia de tráfego, letra C, policiamento, e letra D, todas as afirmativas acima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, todas as afirmativas acima. Então, pessoal, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada em sinalização, engenharia de tráfego e também em policiamento. Então, todas as afirmativas acima, no caso, estão corretas. A letra D é a alternativa acima marcada. Pessoal, aqui uma dica. Quando aparecer esta alternativa, todas as afirmativas acima estão corretas, ou todas as afirmativas acima, geralmente, na dúvida, pessoal, na dúvida, marque ela. Marque ela, geralmente, é a alternativa correta. Questão 5. A qual órgão compete criar as câmeras temáticas? Letra A, denatran, letra C, contran, letra C, detran, letra D, jari. E, vejam a questão, a alternativa correta é a letra B, contran. Veja, pessoal, que contran é o Conselho Nacional de Trânsito. Este órgão, pessoal, é o órgão normativo que faz as leis e também compete criar as câmeras temáticas. Questão 6. As placas de regulamentação têm por finalidade, letra A, advertir pedestres. Letra B, informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra C, indicar sentido de direção. Letra D, proibir o uso das vias. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Aqui está falando sobre placas de regulamentação. Tem por finalidade. Pessoal, aqui também outra dica. Sempre, quando aparecerem alternativas, se repetindo, às vezes, no caso aqui dessa questão, marque sempre a mais completa. E, no caso aqui, a mais completa aqui é a letra B. Isso, no caso, dá dúvida, pessoal. Então, marque sempre a mais completa. Questão 7. A placa, aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, curva à direita. Letra C, pista sinuosa à esquerda. Letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra D, curva acentuada à direita. Por que acentuada, pessoal? É quando a curva é muito fechada, que forma um ângulo de 90 graus. Veja que esta é uma curva à direita, está para o lado direito, mas ela é bem acentuada, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, ela é chamada de curva acentuada, no caso aqui à direita. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo da visão do condutor? Letra A, recôncavo. Letra B, convexo. Letra C, reverso. Letra D, circunstrencial. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, convexo. Então, pessoal, é o convexo, no caso aqui, que aumenta, no caso aqui, que aumenta a segurança do usuário. O tipo, que fala qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor. Então, é o convexo. Questão 9. São exemplos de habilidades pessoais, exceto letra A, habilidade de aceitar críticas. Letra B, habilidade de comunicar ideias. Letra C, habilidade de percepção. Letra D, habilidade de provocar conflitos. Letra C, vejam a questão. Alternativa correta é a letra D, habilidade de provocar conflitos. Veja, pessoal, o que está pedindo a alternativa errada. Veja aqui. Tem essa palavrazinha aqui, exceto. E aqui fala exemplos de habilidades pessoais. Então, a letra A está correta. Aqui é um exemplo de habilidades pessoais. Habilidade de aceitar críticas. A pessoa tem que ter essa habilidade de aceitar críticas. Tem também que ter habilidade de comunicar suas ideias. Tem que ter habilidade de percepção. Só esta aqui está errada, pessoal. Letra D. Habilidade de provocar conflitos. Isso aqui não podemos ter. Questão 10. Verificações diárias no veículo devem ser feitas nos seguintes itens, exceto. Letra A, cinto de segurança. Letra B, calibragem dos pneus. Letra C, nível de óleo do motor. Letra D, nível de arrefecimento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, cinto de segurança. Então, pessoal. Cinto de segurança não é necessário estar verificando todos os dias. A gente está falando verificações diárias no veículo. Deve ser feita nos seguintes itens. Então, deve ser feita na calibragem de pneus. Deve ser feita calibragem no nível do óleo do motor. E também no líquido de arrefecimento, que é o resfriamento do motor. Veja essa palavrazinha aqui, pessoal. É exceto. Então, o que não é certo aqui é estar calibrando o cinto de segurança todos os dias. Aqui está errado. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto? Letra A, extintor de incêndio em veículo de carga e de passageiros. Letra B, banco de couro. Letra C, triângulo de segurança. Letra D, retrovisores internos e externos. Letra A, vejam a questão alternativa. Correta é a letra B, bancos de couro. Veja aqui de novo, pessoal. A palavrinha exceto. Cuidado nessa palavra. São itens obrigatórios do veículo automotor. A letra A está correta. Deixem todo incêndio em veículo de carga e de passageiro. É um item obrigatório. Letra C, triângulo de segurança. Também é um item obrigatório. E letra D, retrovisores internos e externos. Também itens obrigatórios do veículo. O que não é item obrigatório é bancos de couro. Veja a palavrazinha exceto. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque letra A permite ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Vejam a questão alternativa. Correta é a letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, as técnicas corretas, pessoal, de primeiros socorros são importantes porque, no caso aqui, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. Neste caso, o procedimento mais adequado consiste em Letra A, proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Letra B, imobilizar a vítima e retirar o objeto. Letra C, remover o objeto e conter a hemorragia. Letra D, prevenir o estado de choque, removendo o objeto. Vejam a questão alternativa correta é a letra A. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Veja, pessoal, que esta é a alternativa correta. Temos que proteger o objeto. Não devemos retirar, nem imobilizar a vítima, nem prevenir o estado de choque. O importante aqui, pessoal, é proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Veja aqui, a questão fala. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. O procedimento adequado. Mais adequado. Questão 14. Vejam a questão alternativa correta. A letra B, as vias aéreas. Veja que a questão fala. Na ocorrência de um acidente, a primeira medida a ser tomada com relação à vítima é verificar as vias aéreas. Pessoal, as vias aéreas são as vias de respiração. É a boca, é o nariz. Então, esta aqui está em primeiro lugar. É a primeira medida a ser tomada. Questão 15. É importante fazer manutenção do sistema de escapamento do veículo, pois a danificação do mesmo contribui para aumentar, letra A, a potência do motor e a poluição do solo. Letra B, o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Letra C, o nível de ruído e a potência do motor. Letra D, a poluição do solo e o consumo de combustível. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Então, pessoal, aqui é importante fazer manutenção no sistema de escapamento, porque o escapamento danificado contribui para aumentar o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Questão 16. Faz parte da manutenção preventiva. Letra A, controlar periodicamente a pressão dos pneus. Letra B, reduzir constantemente a marcha. Letra C, conservar o óleo do motor em nível elevado. Letra D, manter o motor desregulado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, controlar periodicamente a pressão dos pneus. Isso aqui, pessoal, faz parte da manutenção preventiva. Preventiva. Questão 17. As faixas da esquerda deverão ser usadas em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Para... Letra A, veículos lentos e pesados circularem. Letra B, circulação dos veículos de passageiro. Letra C, veículos de maior velocidade e para de ultrapassagem. Letra D, fazer retorno com segurança. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, veículos de maior velocidade e para de ultrapassagem. Então, aqui, as faixas de esquerda deverão ser usadas em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Para veículos de maior velocidade e para ultrapassagem. Questão desútil. A única alternativa correta é... Letra A. Quando houver faixa de segurança, o pedestre tem prioridade de passagem. Letra B. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra C. Em situações de congestionamento, as motocicletas têm prioridade. Letra D. As características de qualquer veículo poderão ser modificadas sem autorização do DETRAN. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Quando houver faixa de segurança, o pedestre tem prioridade de passagem. Então, pessoal, quando houver faixa de segurança, o pedestre tem prioridade de passagem. Essa é a alternativa correta. Questão 19. Questão 19. Sempre, pessoal, é da esquerda, quando numa pista de enrolamento com várias faixas de trânsito, no mesmo sentido, os veículos de maior velocidade. Para ultrapassar, deve usar as faixas da esquerda. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Respirando com muita dificuldade. Questão 21. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é. Letra A. Através do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. No pescoço. No pescoço, pessoal. É o melhor local do corpo para verificar a pulsação. Questão 22. Uma vítima está com cinto de segurança inconscientemente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Então, nesse caso, pessoal, de uma vítima que está com cinto de segurança inconscientemente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, sinalizar o local e depois chamar o resgate. Questão 23. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa? Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão alternativa correta é a letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso aqui é para prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Questão 24. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Letra A. Apenas contribui para a poluição do solo. Letra B. Não agride o meio ambiente. Letra C. Acarreta única e exclusivamente o desgaste do veículo. Letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Questão 25. O catalisador. Dispositivo de controle de emissão de gases. Conectado ao escapamento dos veículos. Objetiva. Letra A. Diminuir o ruído do motor. Letra B. Economizar combustível. Letra C. Diminuir a emissão de gases. Letra D. Aumentar a potência do motor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Diminuir a emissão de gases. Aqui pessoal. O catalisador. Dispositivo de controle de emissão de gases. Veja que já está falando controle de emissão de gases. Ele é conectado ao escapamento dos veículos. E o objetivo dele é diminuir a emissão de gases. Questão 26. No caso de poluição sonora, os proprietários de veículos podem reduzi-la. Letra A. Mantendo o silenciador em bom estado. Letra B. Regulando periodicamente o motor. Letra C. Instalando equipamentos não originais. Letra D. Utilizando livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Mantendo o silenciador em bom estado. Questão 27. O Código de Trânsito Brasileiro especifica como poluentes do ar. Letra A. Poeira. Letra B. Vapores. Letra C. Gases. Letra D. Gases e vapores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Gases. Cuidado aqui, pessoal. Nesta pegadinha aqui. Gases e vapores. Correto é somente gases. Que é poluentes do ar. Questão 28. Na possibilidade de um choque de veículo que você está dirigindo com um veículo que vai à frente. Qual a atitude a seguir? Letra A. Mudar de direção sem sinalizar. Letra E. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C. Deixar acontecer. Letra D. Acionar o freio de mão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Isso aqui, pessoal, é a alternativa correta na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com um veículo que vai à sua frete. Atitude correta. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Questão 29. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A. Procurar um local adequado, sem risco. Como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B. Se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D. Reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente. Veja pessoal, esta é a alternativa a ser marcada. Porque a questão fala, não deve fazer. Não há condições adversas de tempo. O que o condutor do veículo não deve fazer? Ele não deve fazer é aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Questão 30. Usar o farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto. Poderá? Letra A. Evitar ofuscamento de outros condutores. Letra B. Desviar a faixa de luz que permite a visualização da sinalização. Letra C. Provocar penumbra. Letra D. Ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Ofuscar a visão dos outros condutores. Aqui pessoal, o que não deve fazer é isso aqui. Ofuscar a visão dos outros condutores. Então, não devemos usar o farol alto ou baixo desregulado ao cruzar com outro veículo. Vindo em sentido oposto. Por quê? Pode ofuscar a visão dos outros condutores. Vamos continuar com direção defensiva. Questão 31. São deveres do motorista defensivo exceto. Letra A. Usar sempre o cinto de segurança. Letra B. Mantenha o veículo sempre em boas condições de funcionamento. Letra C. Ser capaz de raciocinar com moderação, faltando paciência em situações de eminente perigo. Letra D. Prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Ser capaz de raciocinar com moderação, faltando a paciência em situação de eminente perigo. Pessoal, aqui estamos falando. Veja que na questão está falando exceto. Então, são deveres do motorista. A letra A é um dever. Usar sempre o cinto de segurança. É um dever. Também a letra B. Mantenha o cinto sempre em boas condições de funcionamento. É um dever do motorista. E a letra D. Prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los. Também é um dever. Agora, o que não é um dever aqui é ser capaz de raciocinar com moderação, faltando paciência em situações de eminente perigo. Então, é essa que devemos marcar, porque está escrita aqui exceto. Questão 32. Qual a idade mínima para transportar crianças na garupa de motocicletas ou ciclomotores? Letra A. 7 anos. Letra B. 8 anos. Letra C. 9 anos. Letra D. 10 anos. Veja a questão. Então, a alternativa correta é a letra D. 10 anos. Então, pessoal, é 10 anos. É a idade mínima. Veja aqui. Para transportar crianças na garupa de motocicletas. Menos de 10 anos não pode transportar crianças na garupa de motocicletas e ciclomotores. Questão 33. Quais as vantagens do condutor que dirige defensivamente? Letra A. Evita o risco de acidentes. Letra B. O condutor assim pode andar em alta velocidade. Letra C. Proporciona maior segurança no trânsito. Letra D. As respostas A e C estão corretas. Então, pessoal, a letra A está correta. Evita o risco de acidentes. E a letra C também está correta. Proporciona maior segurança no trânsito. Isso aqui são as vantagens do condutor que dirige defensivamente. Questão 34. O motorista defensivo é aquele que... Letra A. Dirige observando antecipadamente as situações de perigo. Letra B. Ultrapassa sempre os demais veículos para não pegar engarrafamento. Letra C. Dirige utilizando a tensão fixa. Letra D. No trânsito, não força o veículo para que este não desgaste. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Dirige observando antecipadamente as situações de perigo. Então, esse motorista é um motorista defensivo. E sempre dirige observando antecipadamente as situações de perigo. Questão 35. Se o veículo se descontrolar em decorrência de aquaplanagem, um exemplo de comportamento seguro do condutor, a partir de então, deve ser... Letra A. Mantenha o veículo acelerado e segurar firme a direção com ambas as mãos. Letra B. Frear o veículo e segurar firme a direção com ambas as mãos. Letra C. Tirar o pé do acelerador, não frear e controlar a direção do veículo. Letra D. Pisar no pedal de embreagem até restabelecer o controle sobre o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Tirar o pé do acelerador, não frear e controlar a direção do veículo. Essa aqui é a alternativa correta, pessoal. Quando em decorrência de águaplanagem, aquaplanagem pode-se também vir como hidroplanagem. Aqui é um exemplo do comportamento seguro do condutor, que ele deve tirar o pé do acelerador, não frear e controlar a direção do veículo. Questão 36. Antes de viajar, o bom motorista deve ter o cuidado de... Letra A. Manter a pressão específica dos pneus. Letra B. Conferir a água e o óleo do motor. Letra C. Não se esquecer de levar CRV. Letra D. As respostas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. As respostas A e B estão corretas. Então, pessoal, antes de viajar, o bom motorista, o motorista defensivo, ele deve conferir a água e o óleo do motor e também manter a pressão específica dos pneus. Essa aqui é a resposta correta. A e B. Então, temos que marcar a letra D. As respostas A e B estão corretas. Questão 37. A principal finalidade da inspeção de segurança vincular tem por objetivo... Letra A. Verificar os documentos do condutor. Letra B. Contribuir para a segurança do trânsito. Letra C. Contribuir para a fluidez do trânsito nos horários de pico. Letra D. Retirar de circulação os veículos de carga. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra... Letra B. Contribuir para a segurança do trânsito. Então, pessoal, isso aqui... Contribuir para a segurança do trânsito é a principal finalidade da inspeção de segurança vincular. É o objetivo. Contribuir para a segurança do trânsito. Questão 38. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos. Letra A. Juntas na parte de cima do volante. Letra B. Juntas na parte de baixo do volante. Letra C. Apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8 horas e 20 minutos do relógio. Letra D. Apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio. Essa é a posição correta. É a forma correta de segurar o volante de direção. Questão 39. As condições adversas podem causar acidentes. São elas... Letra A. Luz, tempo, estrada e rodovia. Letra B. Tempo, estrada, colisão e atenção. Letra C. Luz, tempo, vias, trânsito, veículos e condutor. Letra D. Letra D. Colisão, tempo e conhecimento e luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Luz, tempo, vias, trânsito, veículos e condutor. Veja, pessoal, que aqui está falando sobre as condições adversas que podem causar acidentes. Veja que a alternativa C é a mais completa. E veja que sempre, às vezes, está se repetindo as mesmas palavras. Num caso assim, pessoal. Geralmente, num caso de uma dúvida, marque sempre a mais completa. Aqui a mais completa é a letra C. Questão 40. O contato dos pneus com o solo é chamado de... Letra A. Derrapagem. Letra B. Hidroplanagem. Letra C. Aderência. Letra D. Nenhuma das respostas acima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Aderência. Aderência, pessoal, é o contato dos pneus com o solo. Ele é chamado de aderência. Pessoal, para se inscrever no canal, é só clicar aqui. Obrigado e fique todos com Deus. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.